Fala pessoal, tudo bem? Você que procura um frango com quiabo sem baba, você está no canal certo. Hoje a gente vai fazer uma receita que tem aquele cunho afetivo nas nossas vidas. Sabe aquela comida que você come chorando? Quem já comeu um frango com quiabo há muito tempo atrás sabe do que eu estou falando. Vamos fazer essa receita, ela é deliciosa. Eu vou pegar muitas técnicas aqui usadas pela minha avó. Tenho certeza que você vai gostar, vamos lá? Vamos começar pelo quiabo. A gente vai fazer em duas panelas separadas, uma o frango e a outra o quiabo. Depois a gente junta tudo. Então a gente vai pegar o quiabo, já estou higienizado. Vamos pegar eles aqui e cortá-los todos. Esse frango com quiabo aqui, ele é raiz. Eu vou usar toda a parte do quiabo, tudo aqui é comestível. Tem gente que tira essa partinha de cima, mas é bobeira. Vamos para cima. Vou cortar num minuto. Pode cortar ele mais fininho se você quiser ou um pouco maior. Eu acho que esse tamanho aqui, a espessura de um dedo, ele fica perfeito. Porque ele não some totalmente no meio do frango. Essa é uma receita mineira. Já comi muito na casa das minhas tias, principalmente. A memória que eu tenho mais forte desse frango é na casa da minha avó, onde a gente se reunia, principalmente no domingo, que era dia de comer aquela comida especial. A minha avó sempre fazia esse franguinho para a gente. Então, hoje é uma receita muito especial para mim. Tenho certeza que é para muitos de vocês também. Tá bom? Matar aquela vontade de comer aquele franguinho raiz. Pessoal, os quiabos estão todos cortados. Depois eles vão murchar bastante. Então assim, eu não vou colocar uma quantidade específica na receita, porque aí vai de acordo com o tanto de pessoa que vai comer na sua casa. Eu estou fazendo meio frango e meio quilo de quiabo, tá bom? Todos os ingredientes que eu utilizar, eu vou deixar na descrição do vídeo. Aí fica mais fácil para vocês terem uma noção da proporção. Aí eu peguei aqui o quiabo, que já está cortadinho. Eu vou pegar aqui um limão. Vou espremer esse limão aqui em cima desse quiabo. Esse limão aqui, ele vai ajudar a secar a baba também. Estou estreando o espremedor que a Miss Neiva comprou para a gente. Ele é bom, viu? Ó. Aí eu coloquei o limão. Eu vou dar uma regadinha de vinagre. Eu estou usando o vinagre de maçã, mas pode ser qualquer vinagre, tá? Aí você dá uma mexidinha aqui, ó. Então eu já preparei aqui o quiabo na panela. Vamos para o fogão, linda? Vamos. Então, gente, a primeira coisa que você vai fazer é colocar um litro de água para ferver. Porque quando a gente for colocar o frango, a gente vai escaldar com essa água fervendo, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa aqui, ó. Eu vou pegar já o quiabinho que a gente separou. Deixa eu ligar o fogo aqui. A gente vai colocar nesse quiabo aqui, ó. O alho. O alho, quando você fizer, sempre reserva metade para o quiabo e metade para o frango. Esse alho, eu já amassei ele com... é o alho amassado com sal. Então é sal e alho a gosto. Eu tenho duas cebolas aqui, metade vai para o quiabo e a outra metade eu vou reservar para o frango. A mesma coisa é o caldo de galinha. Um dos caldos eu já vou colocar aqui no quiabo. Aí tem... os temperos são a gosto, tá, gente? Eu vou colocar aqui, ó, uma pimentinha do reino, bem pouquinho. E agora eu vou colocar o óleo. Como a gente não está fazendo uma receita fitness, é uma receita forte, uma receita da roça, da fazenda, o óleo você pode colocar bastante. Mais ou menos aí meia xícara de chá de óleo. Aí a gente vai mexer aqui, ó. O que acontece com o quiabo? Toda aquela baba vai saindo aqui no começo. Quando começar a fritar, aí ele vai começar a secar aquela baba. A gente vai fritar bastante esse quiabo. Como a gente já está querendo agilizar também no tempo, o que eu vou fazer? Eu já vou fazer no frango. Eu coloquei o frango do lado de cá para facilitar. Aqui a gente vai fazer óleo. Você vai basicamente cozinhar o frango. Então a gente vai cozinhar o frango. Depois que secar a água, a gente vai dar uma fritadinha naquele caldo que fica. Então eu coloquei óleo aqui, deu uma boa regada de óleo. O restante da cebola. Olha o chiabo. Eita, nós, hein? Aí a gente vai colocar aqui o alho. A outra metade do alho. Vou colocar aqui um pouquinho de colorau, tá, gente? Vou colocar curry também. Bem pouquinho, porque o gosto é muito forte. Eu vou colocar um pouquinho de alho seco também, porque ele apura mais o gosto do alho. Ele vai puxar o gosto, vai ficar uma delícia. A gente dá uma mexidinha aqui, para dar uma coloração, fazer um fundo aqui nessa panela. Aí a gente vai pegar o frango. Vamos colocar aqui dentro. Tá o ganhador, como diz Laininas. A coxa grande. Peito. O frango tá literalmente inteiro. Então, pessoal, eu coloquei meio frango aqui. Nessa panela o fogo tá bem alto. Vou aumentar até mais aqui o fogo. Então, pessoal, o que a gente vai fazer agora? Essa água aqui que eu fervi, ó, é para escaldar. Vem aqui, Lino. Já tá ficando até branco, tá vendo? Já adianta bem o processo. Dá um susto, literalmente, na carne. O quiabo tá soltando a baba agora, ó. Tá vendo? Dá pra ver ainda. Tem bastante baba. Vai demorar um pouquinho ainda fritando. Vou colocar mais um pouquinho de óleo. E a gente vai mexer até ele ficar bem sequinho, tá? Até sumir toda essa baba. Aí tá o segredo. Muita gente coloca o quiabo junto com o frango. Fica bom? Fica. Mas fica essa baba que eu, particularmente, também não gosto. Eu gosto do quiabo bem sequinho, sem essa baba feia aqui. Enquanto isso, a gente deixa o franguinho ali. Já tá cozinhando. Vamos fechar o frango, deixar cozinhar bem. E o quiabo eu vou mexer ele até secar aqui. Já volto com vocês. Então, gente, olha aqui, linda, olha. Tá vendo? Por isso que é bom fritar o quiabo. Não tem baba mais. Essas partes branquinhas aqui são as sementes, um pouquinho de cebola que a gente colocou. Mas baba não tem mais, ó. Já tá sequinho. O que a gente vai fazer agora? Como o frango ele tá cozinhando aqui ainda, eu já vou desligar o quiabo e vou reservar ele. Vou colocar pra lá. Eu vou aproveitar que essa boca de cá, ela é maior, pra secar mais rápido, tá? Pra dar uma adiantada no processo aqui, tá bom? Vamos lá. Então, gente, aquele outro caldo quinoa que a gente reservou, eu vou colocar agora, ó. Nesse momento, tá vendo? A água tá quente do frango. E eu vou deixar aqui pra cozinhar, pra apurar e ficar bem gostoso. Quando essa água aqui secar, a gente volta, que a gente vai dar aquela fritadinha no frango, com toda aquela crostinha que fica no fundo, pra ficar bem gostoso, tá? Pra ele ficar douradinho, ficar uma delícia. Então, gente, ó. A água já secou, tá vendo? Olha como que tá bonito. Tá ficando douradinho de um lado, ó. Tá vendo? Isso aqui é uma cor linda, né? Olha como tá bonito. Então vamos dar mais uma fritadinha aqui. Vou dar uma tostadinha no nosso frango. Eu coloquei um pouquinho de água no fundo aqui, pra desgrudar o franguinho que tá grudado no fundo da panela, pra gente aproveitar tudo. Aí eu peguei aqui, ó. Vou pegar o quiabo que tá reservado e vou colocar aqui dentro. Ó, que delícia, hein? Isso aqui é maravilha demais. Aí a gente dá uma misturada, ó. Olha que coisa linda, gente. Agora pra dar uma curadinha, eu vou colocar mais um pouquinho de água, coisa pouca mesmo, tá? Só uma gotinha pra dar um caldo no nosso frango. Meia xícara de chá de água, mais ou menos. Vou mexer e vou fechar. Quando eu ferver aqui, eu posso deixar mais uns três minutinhos, só pra pegar o gosto um do outro mesmo. E a gente já vai experimentar, tá bom? Então, gente, o prato já tá pronto. Eu coloquei aqui, ó. Angu que eu fiz. Eu fiz numa forminha também. A minha avó fazia a forma do prato, tá? Eu achava muito lindo. Como eu não tenho prato, eu fiz quadradinho. Fiz um arrozinho também. Feijão preto pra acompanhar. E joguei um pouquinho de cebolinha por cima. A cebolinha dá um gosto especial em qualquer comida, né, gente? Vou só tirar uma foto aqui e já volto com vocês. Pessoal, o cheiro tá uma delícia. Olha esse frango, como ele ficou molinho. Eu não usei o frango caipira. Eu peguei o frango resfriado, que é mais fácil de encontrar e todo mundo gosta. Ele não tem aquele gosto forte de frango. Vamos lá, deixa eu provar o franguinho primeiro. Hum! Delícia, hein? Agora vamos pro quiabo, ó. Zero baba, tá, pessoal? Sequinho, ó. Tá vendo? Muito gostoso. Deixa eu provar aqui também. Hum! Hum! Só mais um pedaço pra confirmar. É uma delícia, gente. É de se comer chorando. Lembranças afetivas é muito bom, né, gente? O prato fica até mais gostoso. Se você gostou da minha receita, já deixa o seu like, tá? Compartilha o nosso vídeo com todos os seus amigos, no Facebook, o pessoal dos stories do WhatsApp, no Instagram também. Se você fizer o nosso prato, marque a gente, que a gente vai repostar todos vocês, tá bom? Um forte abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau!